População de Lagoa, hoje é uma honra nós estarmos fazendo essa atividade. Infelizmente, nós gostaríamos muito de que este espaço estivesse lotado de pessoas, mas infelizmente não podemos. Mas nós queremos fazer essa comemoração pelo aniversário desse município, que me adotou faz cinco anos que estou morando aqui, e que então a gente quer lembrar essa data. Mesmo com tudo, estamos aqui reunindo músicos aqui da nossa cidade, das mais diversas áreas para se apresentarem, mostrarem os seus talentos, mostrarem que esse município tem uma gama muito enorme de cultura. Um aniversário é sempre uma data para se comemorar. Muito embora nós não possamos escolher se vamos ou não enfrentar momentos difíceis, é nossa opção como enfrentá-lo. E aqui nós damos um exemplo que Lagoa Vermelha já deu em diversos momentos ao longo desses 139 anos. De que é possível responder, levando a sério, com responsabilidade, mas também aproveitando a dificuldade para criar oportunidades. E acredito que, acima de tudo, este momento muito difícil que todo o mundo passa, Lagoa Vermelha, mais uma vez, se demonstrará solidária. E consolidará a imagem de que, por mais que a dificuldade seja demasiadamente grande, sairemos todos mais humanos deste momento difícil. Meus parabéns, Lagoa Vermelha, parabéns ao povo lagoense. Muito obrigado por todos que estão tornando possível essa celebração e comemoração. De uma forma distinta, é verdade, mas à altura do que Lagoa Vermelha merece. Afinal, somos todos nós que a construímos e a fazemos da forma como queremos. Em tempo, quero aproveitar o momento a destinar um abraço simbólico e um carinho todo especial a todas as mães pela passagem deste dia, que na verdade representa um momento, mas pelos 365 dias do ano, aquelas que são guerreiras, aquelas que têm um amor incondicional, que é algo que neste momento precisamos ter por todos os seres humanos. Parabéns, Lagoa Vermelha e um feliz Dia das Mães. Lagoa Vermelha e um feliz Dia das Mães. Parabéns, Lagoa Vermelha e um feliz Dia das Mães.